Música 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 Moçada, nessa parte prática, esse é um dos ritmos mais tocados, mais executados e o meu preferido. Uns encantam com pagode, outros encantam com polca e o cururu é um ritmo que marcou a minha adolescência, marcou a minha vida toda. Enfim, foi o primeiro ritmo que eu executei. E é um ritmo que você vai tocar diversas músicas. Fechando essa aula, fechando o nosso DVD, eu botei dois tópicos aí com o Zilizalo, porque a gente precisa dar uma variada, gente. Existem muitos cururus, muitas músicas de referência, mas é bom a gente escutar outras tendências, umas caídas, para a gente poder trazer recursos para a batida. Moçada, eu fiz algumas variações no meio da moda aí, não é para você falar assim, Chico, isso é muito esquisito, Chico, eu nunca vi isso. Isso era muito executado, o Carreiro fez muito, outros violeiros fazem muitos, é Carreiro também. Enfim, é para você começar a ter uma noção da mão. E como eu disse para você, só você que me ajuda, que põe a verba aqui no nosso canal, que vai ter acesso a essas coisas exclusivas, porque essas são coisas da vivência, gente. Isso não está escrito, isso não está anotado, estão tentando fazer isso, mas não vão conseguir. Porque tem coisas que a gente pega na vivência, na lida. Esse ritmo está lá no nosso blog, no nosso site, mas ele está sendo colocado nesse DVD por uma questão de muitas pessoas que não têm acesso à internet e você para dar uma revisada também, tá? Eu procurei outros ritmos, dei outras estudadas, mas existem ritmos que são irmãos, primos. Então mudam o andamento. Eu estava estudando a família da valsa. Nossa, gente, é muito chato, porque o cara bate valseado de um jeito, bate a valsinha de outro. Tem gravações que você não vê a diferença da valsa por valseado. Então, teve coisa que eu deixei mais guardada até a gente fazer um estudo mais profundo. Mas vindo ao cururu, nós vamos trabalhar o seguinte. A célula rítmica do cururu é... Nada mais que isso. A célula pausada... Certo? E sempre, gente, que você for executar ritmos com matada, mate com o dedão. Por quê? Porque você tem um recurso, com o canto da mão aqui, de não precisar espancar a viola, bater na viola e para a matada sair, ó. Você matando dessa forma, você tem a liberdade para... Ó. Tá vendo? Então mate aqui com o canto da mão. Vamos agora no ritmo passo a passo, a célula rítmica, que é essa identificação. Porque a... A ordem importa muito. Você vai descer com esses três dedos, dar uma pancada assim, inteirinho, só sem virar a mão. Matou. Sobe com a ponta do dedão, ó. Então você subiu. Matou. Matou. No pé, sempre. Um. Dois. Esse negócio de contação vai te confundir. Faz a batida do jeito que eu tô fazendo. Depois você conta. Canta a gente aí para o lugar, que você quiser. Um. Em modo lento, o ritmo no modo lento, você tem esse aqui. Um. E no rápido. Né? Tchau. 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 Música Filho, a nossa revisão Nós vamos simplesmente rever O que você aprendeu Você pegou a célula rítmica Você viu ela de uma forma lenta Você viu com quais os dedos você vai executar Os três dedos numa pancada Mata com o dedão Sobe com ele Desce E mata E fizemos ele lento E rápido Vamos agora para a nossa provinha Essa prova agora gente É a última Esses ritmos não estão classificados em ordem de dificuldade Mas treina bastante o cururu Porque o cururu vai te dar base Para o recortado Para a moda de viola Inclusive ao ritmo que todos sonham aí Vamos praticar Te desejo muita paciência Muita sorte E você vai conseguir executar os próximos DVDs Com maior facilidade Me ouve que você vai bem Vamos lá E você vai conseguir executar os próximos DVDs E você vai conseguir executar os próximos DVDs E você vai conseguir executar os próximos DVDs Música